Agradeço a vocês, são umas 15, e são 17 pessoas que vinieron a fazer o favor de acompanharmos e escutarmos. Me disseram lá fora que os demais companheiros não vinieron porque vamos falar mal de Donald Trump. Hace pouco mais de 100 dias que Donald Trump chegou a Casa Blanca com o apoio da classe média blanca em sua maioria e graças a um sistema electoral em que o ganador, como é este caso, não conta com o soporte da maioria dos cidadãos. Hillary Clinton, como o señalou já Carlos, obtuvo mais de 2 milhões de votos por cima de Trump. Aún com um sistema tão pouco democrático, imperfecto e injusto, os Estados Unidos llevan décadas imponendo aos países da América Latina um modelo democrático que para eles é o único que se requere para eliminar o expediente de respeito aos direitos humanos. Votar não é tudo e depois disso já não há nada. Donald Trump não é de nenhuma maneira um representante clásico do Partido Derechista Republicano e se queremos ter em mente a outro locuaz como ele, simplesmente pensemos em Vicente Fox. Em estes 100 dias, o balance que arroja a sua presidência é um fracaso importante de suas promesas de campanha, aun quando se diz que conserva o apoio da sua electoral. O fracaso se expressa em que, em duas oportunidades, recebeu um portazo de dois jueces federales que anularon seus decretos migratorios e o movimentado muro na frontera com México, que não recebe ainda um só centavo do presuposto, aunque ele insiste em que se construirá tarde ou temprano e que México o vai pagar. Segundo o Wall Street Journal, estas são as pruebas do fracasso. A suma aprobada para a seguridade na frontera era a mitad de lo solicitado e sem recursos para a construção do muro. Não houve recortes a as chamadas cidades de santuários, com o qual termina qualquer intento por castigá-las. Não se aparaban fondos adicionales para construir uma força dedicada a deportar extranjeros. E não vou abundar mais porque Carlos já lhe disse quase tudo. O único é que antes de chegar cá, vi a notícia de que finalmente, se suspendiu a Obama que lograron os votos para quitar. En este período de gobierno, nos podiam constatar que a política exterior que havia planteado tampouco ha sido brillante en seus resultados. O exemplo mais claro é o de China, relação esta em que lançou uma pedra e antes de que chegasse a seu destino, a recogiu. De México e da nossa região, falaremos mais adeus. Éxitos? Em arrojar a madre de todas as bombas em Afeganistão e cohetes em Siria, cuyo impacto real foi praticamente inexistente, e mostrar um músculo ofensivo ante a República Democrática Popular de Coreia, señalando que a opção militar não se descartou para resolver a crise na península de Coreia. Quienes verdadeiramente estão felizes com Trump são os militares e a indústria das armas, o tristemente célebre complexo militar industrial de cuya peligrosidade alertou o presidente Eisenhower há mais de sete décadas. Os militares e o complexo militar industrial estão felizes por a solicitude, por o monto que para gastos de defesa pediu Donald Trump. E eu acho que o uso da palavra defesa é uma broma, porque no caso dos Estados Unidos sempre é de ataque. Em esta matéria, prometido ganhar guerras, como o señalava Carlos, o que nos pone en evidencia a imagem do gendarme internacional renovado que caracteriza a política militar dos Estados Unidos, agora exhibindo novas armas e muitas ganas de intervenir onde não o chamam, para imponer sua voluntad e dominio. Para a nossa região, a chegada de Trump para a presidencia foi um verdadeiro choque, pois as elites governantes apostaram por os demócratas abiertamente. Todavia recuerdo a foto de três senadoras mexicanas, uma do PRI, outra do PAN e uma do PRD, e um senador também do PRI, portando uma camiseta com a foto de Hillary Clinton, sem percatarse do peligro que representava tal acção, pois estava intervindo nas eleições dos Estados Unidos, e agora eles se sentem com o direito de intervenir nas nossas, e já manifestaram o secretário do Estado e um senador estadunidense que para os Estados Unidos e para o México seria um perigo o triunfo de um candidato de esquerda. Em matéria militar, ha prometido ganar guerras. Para a nossa região, dizia eu, os países da América Latina e do Caribe que existem para a administração dos Estados Unidos são bem poucos. Argentina, Chile, Brasil, e México, por razões econômicas, são parte da agenda do governo de Trump. Poderíamos señalar também a Cuba e Venezuela, cuja presença no interesse do governo dos Estados Unidos tem outro tipo de motivos totalmente hostiles. Por certo, o resto dos países de nossa região geográfica praticamente são inexistentes. Preguntemos agora sobre a política que é uma constante para as administrações estadunidenses hacia América Latina e do Caribe e só me referi a dois aspectos. O de segurança. Prioridade, detener o crescimento e o éxito dos governos com projetos de esquerda na região, particularmente na Venezuela, por a importância do petróleo e petrocaribe, onde um projeto golpista está em marcha desde hace já vários anos. Também temos visto seus efectos, primeiro, curiosamente, na Haiti, onde há seis anos se impuso um candidato com uma declaração do embajador estadunidense, depois Brasil e a Argentina, onde se derrocou a presidenta Rousseff sem que houver motivo legal algum, e a chegada de Macri a Casa Rosada, e se intenta desestabilizar a os governos de Bolivia e Ecuador todavía tímidamente. Sobre este último aspecto debo señalar que em 100 dias se han deportado a mais de 28 mil pessoas, segundo datos publicados nos medios de comunicación. No obstante, hay que descartar que durante os governos das administraciónes demócratas, Clinton e Obama, por exemplo, é quando os Estados Unidos han chegado a cifras record de deportaciones de imigrantes não documentados. Ustedes podem encontrar as cifras na página de internet do Departamento de Seguridade Interior dos Estados Unidos. Respecto de México, tem que resaltar que Trump, desde antes de tomar posesión, começou uma série de ataques señalando a nosso país, entre outras coisas, como a fonte das desgracias da população estadunidense em materia de consumo de estupefacientes que cruzan a fronteira levadas por os bad hombres e añadiu e amenazou con terminar com o Telecán, pois México e um pouco menos Canadá está abusando dos Estados Unidos. Independientemente de o desatinado dessas aseverações, se podem revisar as cifras dos resultados do tratado por país que demuestran o contrário. A mí me interesa resaltar, desde luego, a resposta do governo de Peña Nieto que foi débil e complacente. não a de um jefe de Estado soberano frente a quem lhe agrede sem razão. As primeiras acções foram as de plantear uma entrevista em Washington entre os dois mandatários, mesma que foi descartada finalmente por o nível de as palavras do dia presidente e enviar a Washington ao novo secretário de Relaciones Exteriores, que disse que chegou a Secretaria de Relaciones a aprender, e ao de Economía que dieron garantías de que o nosso país está aberto a negociación do tratado. Paralelamente, se recebeu no nosso país a funcionários de defensa em encontros celebrados em nossa frontera sur e depois a os secretários de Estado e de Seguridade sempre fazendo declarações sobre o compromisso mexicano de continuar cooperando nos temas sensíveis para a segurança dos Estados Unidos. Hemos sido testigos de verdadeiros desvaríos na busca de aprobación, destacando o pouco honroso papel de líder nos ataques a Venezuela no seno da OEA e mais recentemente com a ausência de México na reunião da CELAC. Parece que quem chegou a prender a Secretaria de Relaciones Exteriores não sabe que a Constitución estabelece claramente os principios rectores da política exterior em que destaca o da nova intervenção. Um grupo de embajadores em situação de retiro hace um mês publicamos um pronunciamento sobre as relações com os Estados Unidos destacando a importância de separar o superficial do importante. Isto é, o declarar que não vamos a pagar por o muro é absolutamente ocioso quando se deve fazer hincapié em que México é víctima de acções hostiles de maneira totalmente gratuita ao plantearse a construção do muro. Señalamos que o nosso país tem elementos de negociación invaláveis como são precisamente os de segurança tráfico de drogas cooperación em materia de inteligência etc. Quando se planteou a firma da Iniciativa Mérida em um documento formal sugere ao governo de FECAL Felipe Calderón não suscribir tal compromisso as razões eram e são muito simples os Estados Unidos não fazem sua parte na equação não têm programas efetivas de desaliento ao consumo não controlam o traslado de armas nem de os milha de milhões de dólares que chegam aos cartas do crime organizado. Assim destaque que gana México 700 milhões de dólares em apoio acondicionado quando gastamos mais de 5 mil milhões anuales na luta contra o crime organizado. Nós ponemos os mortos e os efectos sociais da luta contra o crime e eles nada não têm nenhum risco. Não quero deixar de resaltar antes de passar a parte interessante desta actividade que é o diálogo com vocês. Que a administração de Clinton foi a que iniciou a construção do muro. Cerca de 1300 quilômetros un tercio do muro foi construído por essa administração e por certo não serve para restringir ou parar o traslado de pessoas drogas armas e dinheiro. É a dizer estimados asistentes demócratas ou republicanos Trump ou Bush Clinton ou Obama são dois caras de a mesma moneda que difieren somente na intensidade de seus métodos para imponer a voluntade imperial. Nem México nem nossa região temos que esperar nada bom do atual ocupante da Casa Blanca. Quero chamar sua atenção a um artículo de Raimundo Rivapalacio publicado na semana passada em que señala que na relação com Trump é procura manter a maior cordialidade e com muito firme intenção de que não haia nada que possa molestá-lo. E não é precisamente por a importância da relação econômica bilateral. E diz assim, o cito textual, a razão da estratégia aprobada por o presidente Enrique Peña Nieto é outra. Os principais assessores o convencieron de que se levava a fiesta em paz com Trump, uma vez que este deixe a presidência, garantiria que o governo dos Estados Unidos não busque perseguirlo por delitos que lhe querem imputar. É a dizer, sua postura frente a Trump busca um blindagem jurídico quando Peña deixe os pinos. Em mente do presidente e seus assessores está a amenaza de que a desaparição dos normalistas de Ayotzinapa em 2014 ser pretexto para llevarlo ante o Tribunal Internacional de La Haya e juzgarlo por esses crimes como já se ha venido ventilando desde então. Contratou a dois abogados Peña que analizaron o caso e concluíram que não havia forma de enjuiciá-lo. Os abogados grandes penalistas, sem experiência internacional, lhe dieron tranquilidade. O reforçamento existencial do presidente, segundo a estrategia que avalou, foi aguentar os embates de Trump para não agraviá-lo e que buscara vengança ao terminar o sexenio. O presidente Peña, sem embargo, emite dois coisas. Quienes estão armando o caso de genocidio não trabalham no governo, senão organizações não governamentais, refratárias a as presións de Washington, e que ele, e que a Donald Trump, o que pensa, sienta ou afecte a Peña, lhe dá exatamente o mesmo. Eu acho que aí vou parar, deixando a pergunta e a informação para que vocês possam considerar. Obrigada. Se lhes interessam mais dados econômicos do que é a relação bilateral no Telecán, aqui estão e se os posso proporcionar sem nenhum problema. O único problema que têm os tratados de livre comercio é que, se bem têm cifras impressionantíssimas, não há uma derrama para a população. E o crescimento da pobreza em nosso país, desde a chegada dos neoliberais ao poder, foi desproporcionado, chegando a um 63% da população com capacidade para trabalhar. Muito obrigada. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti